Como é que você pretende encarar essa rejeição de parte da torcida ou que alguns projetos com relação à sua contratação? Como é que você pretende responder isso? Olha, é assim, a gente, quando a gente fala no futebol, a gente passa a coisas diferentes, né? De clube que tem invadido, mas o Guia de Mão já peço perdão se eu falei alguma coisa que foi mal interpretada, né? Às vezes você, quando está começando, é mal assessoriado e eu tive uma assessoria mal, né? Falei algumas coisas que não devia e se eu errei, eu peço perdão à desculpa à torcida do Santa Cruz, né? Foi o clube que me projetou, né? Hoje, sempre falei, não é que eu cheguei aqui agora, mas anteriormente tinha falado que eu tinha uma dívida de gratidão com o presidente. Ele sabe, né? É uma pessoa que me apoia muito. Hoje eu sou o que sou por causa dele, ele sabe de tudo, ele acompanhou minha vida, minha trajetória, né? Mas a gente trabalha, eu acho que tudo na minha vida, nada foi fácil, foi sempre difícil. Estou aqui para trabalhar, né? Eu só espero que o torcedor do Santa Cruz, né? Que venha nos apoiar, né? Que venha me ajudar para que a gente possa mudar o Santa Cruz no lugar que ele merece. Ô, Bala, a gente tem uma responsabilidade maior por os deputados da bancada, só com a atenção. Olha, minha vida sempre foi responsabilidade, né? Eu fiz uma filha, já tenho oito anos, o menino tem dois. Então a convida já é dobro, né? Então eu sempre, desde os meus dezesseis anos, né? Quando eu comecei no Santa Cruz, eu sempre tenho na minha cabeça de ser uma pessoa responsável e assumir a responsabilidade, né? Eu agradeço até o Zé, né? O próprio Adriano que me trouxe, né? E o Sandro também, né? O Ataíde, quando eu cheguei aqui e vim bater uma pelada no final do ano aqui, falei para a Ataíde o desejo de voltar a ganhar no Santa Cruz. Por tudo que é, a grandeza do clube, a torcida, o apoio de todo mundo vai ser importante para que a gente possa lutar o Santa Cruz no lugar que ele merece. Com o resultado, você vai reverter essa pesquisa onde a rejeição é grande ao seu nome, Márcio? É, como o presidente mesmo falou e o Zé falou, né? Vamos trabalhar, né? A gente tem que dar a volta por cima dentro do campo. Eu acho que o torcedor do Santa Cruz, ele está chateado, que eu vesti camisa do Sport, camisa do Norte Cruzeiro, né? Eu falei para o presidente quando eu estive conversando com ele pessoalmente ontem, né? Se dependesse de mim, eu não tinha saído do Santa Cruz em 2006, né? Foi um clube que me projetou o futebol, você vê aí, jogador como o Rogério Senna até hoje está no São Paulo. E minha vontade era de permanecer daquela época até agora. Mas foi coisa de destino, foi coisa de Deus, Deus quis assim. Agora já faz parte do passado, é passar uma borracha em tudo que passou e focar o Santa Cruz aí e fazer um bom campeonato pernambucano. Ô Bala, diante dos últimos acontecimentos na tua carreira, você vê esse regresso ao Santa Cruz como uma última grande chance? Olha, os acontecimentos da minha carreira que teve, é coisa de Deus, tudo é coisa de Deus, né? O Santa Cruz foi um clube que me projetou, né? Quando eu conversei com o presidente, estava disposto a tudo, né? Então estamos aí juntos para resgatar, não só a força do Santa Cruz, que é aquela força de todo mundo estar falando fora, mas uma minha também. Ô Bala, como é que é para voltar aqui ao Santa Cruz de forma diferente? Você, dessa vez, está voltando num patamar diferente, já que quando você foi no Santa Cruz em outros clubes, você veio por cima. Agora podemos dizer que você está vindo por baixo, está vindo por contrato e risco. É a primeira vez que isso está acontecendo na tua carreira, como é que você está encarando essa situação? Não, é o que eu falei, né? Na minha vida nada foi fácil, sempre foi assim, né? Desde a ajuda do presidente que hoje está aqui do meu lado, até agora, a minha vida sempre foi risco. Depois que eu passei a ser jogador de futebol, a vida da gente muda, né? E a gente sempre foi risco na vida. Então, estou acostumado com essas coisas. Se eu vim aqui foi porque o projeto que o Zé, toda a diretoria propôs para mim é importante, e eu estou junto a pegar com eles aí, essa caminhada aí. Ô, Bala, como vai ser a tua relação com a organizada do clube, a Inferno Coral? Olha, eu sempre tive amizade, por onde eu passo, eu tenho amizade com todo mundo. Não é que é Inferno Coral. Hoje, eu tenho que vestir a bandeira da Inferno Coral, como eu vestir a do Nauks, do Sport, e eu sempre do Fortaleza, do Cruzeiro. Hoje, a bandeira do meu time é Inferno Coral, eu vou vestir a Inferno Coral, vou gritar a boné, eu vou fazer tudo que eu fazia nessa equipe. Ainda mais um time que me projetou, uma torcida que tem um grito que não sai da minha cabeça até agora. Eu espero fazer o gol, espero comemorar com ele e ver aquele grito novamente. Júlia, você falou que a princípio foi mal assessorado. Dessa vez, é uma outra oportunidade. Você está disposto a fazer o que diferente? Ah, agora eu estou com assessoria nova. Tudo na vida muda, então, o tempo é melhor, assessoria nova. Então, é ter tranquilidade, né? Eu acho que na nossa vida, a gente tem que passar um burracho nos erros. A gente erra, eu tenho minha personalidade, não vou mudar. Mas a gente tem que ter cabeça no lugar e fria. E outra coisa que a partir de agora vocês vão me ver pensar antes de responder qualquer coisa.